A pátria querida, por envolvida, pelo inimigo, Já mais outra guerra, devendo até a luta aos perigos, Com ânimo forte, se for preciso, em frente da morte, A pronta se lava com fibra de herói, de gente lava, bandeira do Brasil, Ninguém te manchará, eu como farol, isso não vou sentir, Ninguém te manchará, bandeira idolátria, altiva que mula, Fora da liberdade é mais uma estrela, brilhar! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!